Galera, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês mais uma novidade aqui, mas antes de falar sobre ela aqui, já tá no meu colo aqui, eu já mostro pra vocês rapidinho. Ative o sininho, tá galera? Dá aquele like aí, compartilha o vídeo que o YouTube vai saber que você quer ver os vídeos do Estúdio PC e ele vai começar a mostrar pra você, tá galera? Porque se ele não souber que você gosta, ele não vai te indicar. Então, aqui está a plaquinha aqui, uma Eagle 3070, que é o modelo dela, né? Acredito que é um modelo novo de funk, uma coisa gigabyte, a gente vai descobrir junto, tá galera? Então, chegou novidade, a gente vem e mostra pra vocês, galera. Então, agora eu vou mostrar aqui pra vocês como que é, né? Essa plaquinha aqui, modelo Eagle da Gigabyte, modelo GeForce RTX 3070. Então, tá aqui a plaquinha, tá galera? Isso aqui é o modelo 3070 Eagle, vocês estão vendo a caixa aí, da Gigabyte. Vou mostrar aqui, não tem nada o que falar. Quem é comprando os unbox sabe que a caixa, galera, é sempre tudo muito parecido. Vou colocar aqui. Pretinho aqui, escrito Gigabyte, padrãozinho, nada muito diferente. Vem com o manuelzinho aqui. Vou deixar a placa aqui de lado. Dentro da caixa não vem nada, tá galera? Então só, não vem mais o cabinho de força, tá? A extensão PC Express. Tem só o manual, que é pra vocês, vem com o manual e a placa, tá galera? Então, sem enrolação, está aqui pra vocês, a placa, né? Tem um estático, ah, bem bacana a placa, hein? Três fãs, GeForce RTX Gigabyte. Lembrando que isso aqui acende, tá galera? Dá pra mexer lá no programa sem nenhum problema, aqui onde está escrito Gigabyte. Entrada de energia aqui, ela vai com uma de três e com uma de seis. Legal. Vem com o Backplate aqui em cima, o Eagle Gigabyte GeForce RTX, bem bonitinho. A placa, a placa, legal, né galera? Então aqui, ó, o Eagle, GeForce RTX Gigabyte. Ó, com esse buraco aqui, é por querer, eu acredito, pra vazão aqui da dissipação. Porque eu quero que vocês tenham uma coisa, galera. Se nas placas anteriores, os PCBs não eram tão grandes, agora diminuiu muito, parece uma 1050 Ti. Então a placa acaba aqui, ó, onde está a minha mão. Ela daqui pra cá, o PCB, daqui é o resto do dissipador, de cooler. Então aonde você vai conectar a energia, tá muito distante daqui do PCB ainda, tá galera? Então, a placa aí bem bacana. Esse Backplate realmente é pra auxiliar aqui na dissipação de calor. A plaquinha tem oito gigas, tá galera? A parte de CUDA, Boost, Clock, vou colocar na descrição. É realmente pra mostrar pra vocês. Achei legal o design traseiro da placa, fechadona. Aqui também na lateral, é inteirinha fechada. Que é preciso algum sistema novo da Gigabyte aí pra ajudar na dissipação. Bonita a placa, né? A plaquinha é um monstro, tá galera? É um monstro mesmo, assim. Pra quem tá desatualizado, ela vai te trazer aí um potencial gigante nos Ray Traces, né? Enfim, pra quem usa. Ela vai trazer também pra você aí oito gigas de memória, né? Então a gente já fez o unboxing RTX 3070. Realmente é pra trazer um modelo diferente aqui pra vocês, né? A parte de conexão, tudo igual. 3 playports para uma HDMI. E essa aqui ela vem, como que eu posso falar, galera? Ela seria parelha, né? E um pouquinho acima de uma 2080 Ti, por exemplo, tá galera? Então, tá mostrado aí pra vocês. Essa aqui é a GeForce RTX 3070. Modelo Eagle da Gigabyte. Vem tudo protegido, tudo bonitinho. Realmente a placa é bem legal, tá galera? Então, vou ficando por aqui. Próximo vídeo aí, galera. Vocês vão ver mais unboxing, mais testes. Vai ter muita coisa mesmo. Então, ative o sininho aí. Vem bastante novidade esse ano no canal da Estúdio PC, galera. Vou ficando por aqui. E até o próximo unboxing, galera. Valeu!